Crianças a sorrirem de contente Brincando no jardim belo e florido Que esperam receber de presente O mundo mais fraterno e mais amigo Correr, jogar à bola e ao eixo E vibrar com as suas traquinices Por ser mulher e mãe eu nunca deixo De dar-lhes e fazer muitas meiguices As cores do universo e alegria Criam em todos nós amor profundo Por isso nós dizemos dia a dia São elas as melhores coisas do mundo Olhá-las bem nos olhos luzidios Brincar com seus cabelos ao de leve E nós querem eles ser um dia E elas se talvez branca de neve Olhá-las bem nos olhos luzidios Brincar com seus cabelos ao de leve E nós querem eles ser um dia E elas se talvez branca de neve Crianças a Deus E elas se talvez